Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de RimWorld Zumbis vs Magos. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todos os dias. Ok. Obrigado, MXT, por seguir aí, mano. Seja bem-vindo. Eu só queria dizer que se você quiser fazer parte dessa série ou qualquer outra série no canal, basta assinar o canal aqui na Twitch ou virar membro no YouTube que você já garante seu lugarzinho no sorteio dos nomes, mano. O prisioneiro tem comida melhor do que a Annie. É porque... Veja bem, Gelinho. É porque ela não é um prisioneiro. Ela é uma futura coluna, entendeu? Meu cachorro... Ele comeu duas, velho. Que filho da mãe. Cachorro não é bobo nem nada, mas vamos parar com isso, tá, ô amigão? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá na latrina Tô assistindo e esqueci do follow Acontece, mano Beleza Pô, esse negócio de meditar tá enchendo o saco, hein Eu sei que é pra esses poderes psíquicos da expansão, mas God damn Cara, é incrível como a gente anda ficando sem madeira, né, velho Achei a expansão tão chata Pô, eu gostei Aê, finalmente, mano Tá vindo aqui um homem Homem o que, mano? Homem elk O que que é um elk? Eles tão atacando imediatamente Isso é, se ele não achar nenhum zumbi pela frente Ah, eu vou até ajudar o cara, mano Vou tirar esse zumbi daqui Ó lá, o bicho foi matar o zumbi, velho Foda que ele foi mordido pro zumbi E isso pode significar a morte dele Ou... Mano, o bicho é matador de zumbi, velho Tô sendo atacado pelo... Pela Michone, velho Ó lá, vai matar o outro Ou vai morrer, né Será que é porque as portas tão fechadas e os inimigos não tão vindo pra cá? Agora ele morre, não é possível Agora ele morre, não é possível Eu tava mirando no outro, juro Ahn... Morre em 6 horas Será que em 6 horas a gente consegue levar ele pra cá? Daria aí mais uma aposta, né? Caraca, esse daí sangue no zóio, velho Sim, a gente precisa aumentar a plantação 3 horas 3 horas Ah, vai ter infecção pelo visto, hein E no torso ainda, não dá nem pra gente cortar, velho Ele é um alce Alce, cervo Mesma coisa É um alce, cervo, rena Carai O problema disso, mano É que... Não tem vazões Significa que você vai ter... Não vai ter prisioneiros também, né Mágica tá voltando ao normal Tem como curar a infecção de zumbi? Tem Você tem que juntar 100 estratos de zumbi pra fazer o negócio Tenta matar uns zumbis pra fazer um antídoto Isso não é uma má ideia, mano O que é uma má ideia é a gente ter tão pouco arroz plantado Bom Eu tenho que ficar... Eita, porra Tudo é infecção zumbi, irmão Esse cara aqui não tem muito futuro, não, mano Eu acho que... A gente vai ter que eliminar esse maluco aqui, mano Já mandei executar, sorry Tira os itens dele, boa Ah, ele tá sem item nenhum Tira as partes Não dá, mano É... Se fosse só a orelha e a perna A gente podia remover Mas como é no torso, não dá Ah, você tá falando pra eu... Não, eu não vou pegar órgãos porque não tem onde a gente guardar A gente não tem geladeira Então não vale a pena Tem uma chance de não virar zumbi? Olha Eu vou na sua, hein Se ele virar zumbi e matar a minha base A culpa é do Ricardo, hein A chance é de não dar infecção Então, eu acho que é isso também Remove as partes que dá É, ó 142 horas pra virar zumbi Se deu infecção, já era Infelizmente, galera A gente vai ter que vir aqui E fazer um dumping pile Do lado de fora Ração Verdade, não Podia deixar isso daqui pra ser ração pro Dog, né, velho Mas eu acho que ele volta... Ele vai voltar como zumbi, ó lá É, ele vai voltar como zumbi Deixa ele lá fora mesmo Dog não come essas carnes estragadas, não, mano Pô, agora eu tô motivado pra ir caçar zumbi, mano Quando amanhecer A gente vai atrás dos zombies, velho Deixa eu só ver uma parada aqui rapidão, velho Cadê? Zumbi land Ah, tá certo É que, tipo, tá parado em 30, tá ligado? Eu tava meio receoso Não dá pra matar ele antes de ele voltar como zumbi Eu acabei de fazer isso, mano Ele tá morto Só que daqui cento e tantas horas Ele vai voltar como zumbi, pelo visto Você diz, tipo, dá... Destruir o cérebro Mano, por que que o jogo tá me mandando plastil, velho? Randy Random é... É bizarro Talvez enterra... Queimar? Queimar com certeza funcionaria Eu não tenho como fazer isso ainda Ó, zumbi radioativo, mano Se eu não me engano, esse zumbi verde, ele explode quando a gente mata Emergência médica Malnutrition? Malnutrition? What the fuck? Work, cadê plantar, tá em quanto? Tá em 2 Warden Eu vou colocar em 1 Pra ele cuidar dos prisioneiros com prioridade Pra ela cuidar da prisioneira Tá sem água Low opinion Vamos terminar de plantar aqui Vamos terminar de plantar aqui Boa noite, John Não, velho Não, velho Cozinha Ahn Cook eu vou colocar em 1 Construct eu vou colocar em 2 Então Vamos dar comida Coisada, né, mano? Coisada é ótimo, né? Estamos sem água aqui Me dá uma agonia que não dá pra clicar nos zumbis, mano Eles fazem casais entre raças, Tony? Eu acho Acredito que sim, mano Transpod pod Transport pod Crashando aqui Cheeto Morre em 7 horas 7 horas eu acho que a gente consegue Evil time Só é artista Social e intelectual Mas já seria uma ajuda na base, né? É uma psicopata Ó, Karol Conká É... Adepta fisicamente Pode virar uma guerreira Beleza A gente vai chegar e capturar Porque Fuck this bitch A gente tentou ser bonzinho Da última vez O cara Cuspiu no prato que comeu, mano Wtf, Annie? What? Morreu Nossa, velho Veio o bicho e matou, velho Sou chateado, velho Caralho 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 Pô, o jogo tentando ajudar aqui... Não, né? Não, né, mano? Coisa podre a gente deixa lá fora. Ambiente pouco hostil. É... Mano, o cara caiu do céu e foi devorado por uma aranha gigante, velho. Isso é o que eu chamo de sorte, hein? Esse zumbi ficou... Não, esse daqui não vai virar zumbi, não, porque ele morreu por mordida de aranha, né? Quando vocês acharem que vocês têm azar na vida, lembra dessa... Dessa coluna aí, mano. Randy Randall dá com a mão e tira com a outra, né, velho? Não, o Bulljack ainda tá aqui, tá mortão ainda. Ainda falta 90 horas ainda. Tá no Randy Randall, sim. É, acabei de dar comida crua. Uh, e a gente já tá sem comida de novo. Na moral, talvez a gente precise de mais arroz que isso aqui, mano. Eu vi ele se mexer, o nome disso é Piscose, mano. Puta, será que eu... Não, não vou tentar, não. Eu ia perguntar se eu consigo matar uma cheetah jaguar, né, mas... Tô de boa. É que a gente tá sem comida mesmo. O que a gente pode fazer é o seguinte. Cadê? A gente pode tentar pegar umas frutinhas no mapa, velho. Tem até umas dentro da base. Vamos colher. Daí eu vou vir aqui. Work. Plant cut. Ok, grow, harvest. Harvest, eu vou deixar no 1. Não mate o dog. Não, tá doido? O único problema é o dog morrer de fome, né? Ele já tá super faminto. Acho que eu não vou nem esperar ela dormir, velho. Pra pelo menos deixar preparado pra amanhã já isso aqui, tá ligado? Tentar achar medicina herbal no mapa. Não é uma má ideia, pra falar a verdade. Se a gente achar uma... Achar o resto fica fácil. Ó, tem uns animais mortos aqui, velho. Vou tentar utilizar eles. Ah! Alguém se tornou um poderoso zumbi? Nossa, mudou até a raça do bicho. E esse zumbi a gente pode clicar nele. Qual será a diferença, velho? O zumbi tem nome, velho. Meu chat bugou. Alguém vê essa mensagem? Não, mano. Infelizmente não tá dando pra ler. Tem um grupo de viajantes. Ó, os bichos lobos, mano. Na verdade, raposa, né? Ah, caraca. O que que os bichos estão atirando? Obviamente querem... Zombie, né? Zumbi pode ser seu aliado? Não. N... Eu não sei o que que você tava fazendo, mas... Ah, morreu. E aí, galera. Eles não querem ficar pra janta, não, velho. Nossa, ela matou aqui. Que susto, velho. O bicho explodiu. Fez um barulho que me deixou... Até meio ansioso, velho. Tá se limpando. Ah, lá vem esse maldito, velho. Toma. Vai abrir... O cacete, mano. Vamos extrair o bagulho antes que eu me esqueça. Não, não, é... Dá pra ver o que que matou os bichos. Esse bicho tentou matar o rinoceronte pra comida. Ele matou o rinoceronte, só que ele sangrou até a morte por causa dos ferimentos que o rinoceronte fez. Ah, tá podre esse? Não, mano. Mas aqui é a prioridade maior. O que que é? O que que é? Ele não tá podre. Bom, pelo visto tá. Esse tá fresh. Tá fresh. Por que que eu não tô conseguindo levar ele pra cá? Ah, eu acho que não tem espaço. Ahn... Tá. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar... Storage. Fazer um meat hook. Hook. Que é um lugar de pendurar carne. Daí você vem fazer isso daqui. Opa. A gente acabou de ganhar um colono novo. Já que você vai ficar aqui por um tempo, qual o nome da nossa facção? Caraca, qual era o nome daquele lugar do The Walking Dead? Que era a comunidade que eles estavam crescendo lá, mano? Eu não lembro, velho. Alberta? Não lembro. Ahn... O nome desse daqui vai ser... Os primeiros, como sempre. Na verdade... Magos... Versus zumbis vai ser o nome da... Desse lugar. E o nome daqui eu não lembro qual é, mano. Raccoon City, então, já que... Tenho Terminus também. Terminus é melhor. Terminus... Alexandria, era isso. Era Alexandria que eu não tava lembrando o nome. É... Mas Terminus faz mais sentido. Que é mais ou menos o que a gente tá querendo fazer. Atrair pessoas pra vir pra cá, né? Obviamente a gente não quer matar elas que nem era no Terminus. Mas... Enfim... A ideia por trás da ideia é essa daí. Bom... Chegou um tal de Irmitox... Que é um... Homem-urso. Que, pelo visto, ele é bem incapaz de um monte de coisa. Ah! Ele é piromaníaco. Tchau. Fábio Cavalcante. Valeu por seguir, mano. Ah, não. Ele vai ser piromaníaco lá na casa do chapéu, irmão. Servir pra limpar a base. Limpar a base da... Da madeira, né? Nossa, o tanto de problema que a gente já teve com o piromaníaco nesse jogo. Nem... Nem... Mano, não. Só não. Poderia ter colocado o nome dele de Bel, é verdade, né? Nunca mais apareceu a Bel, aliás. Major Breakdown. Tá muito faminto. Não é um pirom... Mano, dá pra colocar fogo no mato inteiro, não. Não tem... Não dá, não dá, não dá. Não aceito. Ó, tá aí no caçar um Lemur. Pelo visto, aprendeu a não caçar coisa gigante. Quando ajuda faz desfeitas. Foi esse tipo de ajuda, mano? Não vou terminar, não, porque ele tá ouvindo. Aliás, o cachorro sarou, né? Que bom, porque se não tivesse sarado, a gente tinha acabado de perder um cachorro, né? Ah, tem ainda o rinoceronte aqui. Morto por dois dias, ainda tá fresco. Caraca, tem como... Eu impedi ela de meditar, velho? E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like, que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Se hoje é o seu aniversário, um feliz aniversário. E a gente se vê... A gente se vê no próximo vídeo. De novo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.